Uma parceria entre dois municípios fortalece a atividade leiteira em Tavares, na região sul do estado. A própria comunidade elegeu o gado gérsei para manutenção e produção de leite. O gado gérsei é reconhecido pela relação de custo-benefício para os produtores em virtude da precocidade da produção, do custo da alimentação e pela elevada produção de leite rico em proteínas, lactose, vitaminas e minerais. Buscando fortalecer a cadeia produtiva do leite em Tavares, município litorâneo do Rio Grande do Sul e que tem como característica a criação de bovinos de corte, está sendo implementada a criação do gado gérsei no município através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FIAPER. O programa promoveu a cooperação entre dois municípios, já que saiu de Morro Redondo, também na região sul, as novilhas para o começo da atividade leiteira em Tavares. Como o Tavares é um município que não tem tradição leiteira, foi entendido pelos técnicos, colegas da EMATER, através da conversa com os agricultores, que seria interessante eles terem uma raça que não fosse muito exigente em alimentação. E a raça gérsei é uma raça que se enquadra nas condições, é uma raça mais rústica, é uma raça menor, produz um leite de excelente qualidade, então entendemos que seria a raça indicada. Pensando isso, fomos atrás dos municípios onde essa raça é de alta qualidade genética. E, nesse caso, o Morro Redondo entrou na nossa lista. E, através dos próprios colegas da EMATER, daquele município e do regional de Pelotas, conseguimos, então, que fizessem contato, o pessoal interessado daqui com os vendedores de lá, e conseguimos a disponibilidade desses animais, inclusive, numa única propriedade, através de um vendedor lá de Morro Redondo. Então, foi por intermediação da EMATER que se conseguiu, então, fazer esse negócio. Através da consulta da comunidade, foi discutido o que traria benefícios para os produtores. E, como resultado, a escolha foi para a criação de matrizes, como investimento na atividade leiteira. Bom, então, é um programa, através do programa Leite Gaúcho, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da SDR, que disponibilizou essa verba de 100 mil reais para o município, através do PCC, ou seja, a demanda da própria comunidade, né? E essa verba, então, vai ser colocada para cada beneficiário, e cada beneficiário vai fazer o seu acerto diretamente com o vendedor, embora que o vendedor seja o único para todos, né? Então, foi dividido esse valor de 100 mil reais para esses 50 beneficiários, e o agricultor, o vendedor, no caso, né? Que também é um agricultor lá de Morro Redondo, é um negócio dele, ele vai disponibilizar por esse valor a novilha, algumas prenhas, não todas, mas as que não estiverem prenhas, vão ter o atestado de que o aparelho reprodutor está em bom funcionamento, e, além disso, o transporte entregue aqui no município, que é essa festa que está acontecendo aqui hoje. Outra reunião do Conselho Municipal de Agricultura, juntamente com os presidentes das associações comunitárias, que eles trariam para uma reunião do Conselho Municipal de Agricultura a relação de seis nomes por associação. Nós temos no município dez associações comunitárias, Então o pessoal trouxe 60 nomes, e depois de uma longa apreciação dos nomes, o Conselho decidiu pela escolha de 50 nomes, e esses 50 nomes foram os beneficiados para o projeto FEAPER Gado de Leite Vaca Gérsia. As novilhas saíram do interior de Morro Redondo, atravessaram o canal Miguel da Cunha entre Rio Grande e São José do Norte, até chegar ao município de Tavares, onde foram recebidas pelos seus futuros donos. Após o sorteio, cada beneficiado pôde carregar o seu animal, que a partir de agora fará parte do seu rebanho. Uma nova alternativa para a geração de renda nas propriedades. Para nós representa bastante, porque nós aqui no município de Tavares, a maioria são agricultores, a gente vive na atividade da cebola, mas como a cebola, nos últimos anos, não está compensando, então a gente tem que partir para outra atividade. Então, com esse benefício dessa vaga leiteira, vai nos ajudar muito, porque a gente, agora com esse incentivo, nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, principalmente dentro de casa. Tirar o leite para fazer o doce, para ter uma renda familiar. Eu sou viúva e tenho dois filhos, e meus filhos dependem de mim, né? Então, eu tenho que batalhar, e fui contemplada com essa faquinha, com esse projeto, muito, muito parceira, muito contente. A senhora tem gado de leite na sua propriedade? Tenho, mas é três faquinhas. Vai aumentar um pouquinho a produção? Vai aumentar, vai aumentar, que bom, né? Aí a senhora vai conseguir vender o excedente, no caso, fazendo os produtos? É, eu vou tirar o leite, a minha irmã foi contemplar também com esse projeto do doce, e aí ela vai fazer o doce. As matrizes, agora estabelecidas em Tavares, buscam a manutenção da raça e uma produção de qualidade, tanto para a alimentação, como para a comercialização de excedentes da produção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto